Boa noite, estamos aqui na Delegacia de Salgado, junto aqui com o Sargento Ed Cláudio e a equipe dele, os policiais militares, guerreiro e Raimundão da Civil, que está aqui, o mesmo aqui, conversando com esse meliante aqui, os meninos são um cidadão de bem, trabalhador, certo, são trabalhador. Um é mototáxi, o outro disse que era pintor, mas achou que o dinheiro era pouco, foram vender cocaína. E aí, meu amigo, diga aí, fala o que você tem mais a me dizer. O dinheiro não estava dando, parei de trabalhar, tudo é consequência, não servei dele. Certo, vender o que? Cocaína. Cocaína. Aquela balança comprou por quanto? R$35,00, lá no Baiano. R$35,00. Para pesar o que? Apesar, quando vem, para conferir. Conferir o que? A cocaína. Cocaína. Essa cocaína você põe de onde? Me entregam lá, botar que me entregam lá no Aracaju. Em Aracaju. Aí você vem para Salgado. Não, eu moro aqui. Você mora aqui. Mas você não é filho de Salgado, não? Não. Não, né? Não sou filho de Salgado. Certo. Muito bem. Aí vem vender a droga aqui. Aí você vem trazer a droga para acabar com muita família aqui dentro. Você não tem vergonha disso, não? Hein? Tem, sim. E por que você vem vender essa droga? Responda. Eu estava precisando. Você como pintor e ajudando em perder, você não dava para ganhar seu dinheirozinho, não? Não dava, mas era pequeno. Era pequeno. Aí com a droga é mais. Não, aí se envolvi. Se envolvi. Há quanto tempo você começou a vender droga aqui em Salgado? Três meses. Três meses. Ninguém falou nada não que Raimundão mora aqui em Salgado, trabalha aqui, o sargento Ediclau. Falou sim. E você nem? Não, eu já ia parar já. Ia parar. E agora vai parar? No hotel cinco estrelas. Não é isso? Apoio, nego, velho. Fica um exemplo para todos que estão nessa vida da droga, nessa feze do demônio que vocês têm para emprestear os pais de família, as mães de família, certo? Para acabar com os filhos, certo? Tá aí, pessoal. Mais uma vez, Raimundão da Civil, tirando circulação. Esses dois traficantes, tá aqui aí. Balança de precisão.